Buemba Buemba, com José Simão. O que? Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooos! As Simão! Bom dia, Megale Presidente Acorda, galera amada Especialmente você aí no Planalto Porque tem um aviso ao Bolsonaro, Simão Aviso ao Bolsonaro Era pra acabar com a mamata Não com a mata Tem que deixar bem claro, né Era pra acabar com a mamata Não com a mata É um problema de comunicação Esse pessoal é fogo, né Eu não entendi isso, é fogo É fogo Simão, e o Paulo Guedes? Fogo na mamata, o quê? Fogo na mamata, é isso que a gente quer E o Paulo Guedes, hein, Simão? O Imposto Ipiranga Imposto Ipiranga é ótimo Não vamos aumentar impostos Não Não, vão criar novos impostos Isso Como a nova CPMF É Que diz que não é CPMF Não, mas é uma CPMF disfarçada Isso É uma CPMF com máscara É novo, normal No novo, normal É Breaking news Opa Boemba, boemba Guedes lança a CPMF com máscara É pra pandemia Não sabe o que quer dizer CPMF, né Não é contribuição provisória sobre movimentação financeira? Primeiro que é permanente, né É Não é permanente É Não É CPMF é continue pagando mesmo ferrado Ferrado, você foi generoso, né, presidente? Porque não tem Porque não tem escapatória, né? Não tem Não tem como, não tem O que você vai fazer? Agora, eu tenho dúvidas E eu não sei se vocês podem esclarecer Vamos tentar Porque tá aqui Ministro defende tributação sobre transações eletrônicas Isso Que é o imposto digital Agora, então, é o seguinte Isso se aplica ao RAPI, ao iFood? Senão ferrou, né? É? Tem alguma dúvida? Não, é porque é uma transação Pô, você pede um cheeseburger e vem uma CPMF? CPMF acompanha, senhor É hambúrguer com CPMF Com gostinho amargo Cada vez que você aperta aquele botão, pode confirmar? Sabe aquela tarjinha vermelha? Pode confirmar Confirmar pedido? Finalizar? Paga CPMF Se ferrou Vou terminar a pandemia na miséria E o barulho de quando você aperta o botão agora Como é que é? Pode confirmar Se eu pedir um cheeseburger, um refrigerante e uma CPMF está a caminho Por que ele não taxa o WhatsApp de uma vez? Ah, fake news no WhatsApp Podia taxar, né? Taxar fake news Taxo, taxo, fake news Grupo de família Grupo de família Meme de bom dia Ah, taxa minha tia Nossa, pra resolver o problema Bom dia Ai, ótima semana O pior é que depois dela outros 20 bom dias acompanham, né? Bom dia, tia Sim, bom dia inteira Taxo, meu cunhado Que compartilha a live do Michel Pelot Ah Entendeu? Olha aí Pronto Isso que tem que taxar Tá faltando criatividade, né? Presidente Nesse governo Deixa o rap e o iFood de lado Isso, deixa a gente em paz Agora o Simão Ele acorda cedo e tá ligado nas notícias, né? Ele tá super informado sobre o que tá acontecendo E temos comentários sobre as últimas notícias de hoje Ah, é Boemba, né? É Boemba? É Boemba Boemba, Boemba Estadão Pazuello Recebe defensores de ozonioterapia retal Para tratar Covid-19 Ah, eu não acredito Que a gente vai passar mais essa vergonha Os defensores entraram pela porta dos fundos do Ministério Eu não podia deixar o pessoal no vácuo, né? Os defensores entraram pela porta dos fundos E o antagonista tá chamando de Protocolo de Itajaí Ih, gente Já pegou É muito boa Vou pra Itajaí no fim de semana Será que a turma do Secadinho vai aplaudir o ozônio no Toba? Vai, o quê? Você vai ver Reparem-se Será que a Ema vai bicar? A Ema já saiu correndo A Ema vai aplicar Nossa E qual o barulho? Como é que vai ser a aplicação, presidente? O que? Acho que não aplicou Vai de novo Eu li essa notícia E passei por um amigo meu logo cedo hoje Aí ele respondeu Para de inventar! Para de inventar! Não é? Isso aqui é jornalismo É jornalismo Porque parece brincadeira É tudo verdade E temos a charge do dia Claro Fazer pinato Que é a charge dos celos Doutor Minha bunda tá levitando Xiii Apliquei ozônio demais Presidente, vamos tomar nosso ozônio Que é quase sexta A sua manhã A figurinha da China A figurinha da China Beijo Beijo Beijo